Olá pessoal, vamos estar utilizando aqui o papel gramatura 180 na folha tamanho A3, que é um bloco da marca Espiral. A gente está iniciando aí o nosso treinamento aí com lápis 6B, tá beleza? E dá um joinha aí ó, o dedão aí ó, o dedão, o dedão. Olha só, vamos iniciar. Eu apontei o lápis, coloquei, você vai estar em formato tipo uma cunha, tá vendo? Aqui eu apontei mais de um lado e o outro ficou tipo achatado, isso aí vai facilitar quando você for pintar com lápis, estou usando lápis 6B. Vou fazer uma base aqui só para mostrar aqui o início, onde a gente vai iniciar, fiz esse risco aí só para mostrar para você. Aí eu vou passar, eu estou passando aqui bem escuro, a minha intenção aqui é mostrar uma escala, uma escala de tom com apenas um lápis, você pode fazer aí várias tonalidades com ele. É um exercício simples para quem já faz, mas para quem está iniciando aí é essencial, beleza? É fantástico para quem está iniciando, porque com esse manuseio aí, vai fazer toda a diferença aí nos seus desenhos, beleza? Que seja lápis de cor, qualquer lápis, você aprendendo aí essa técnica, você vai conseguir fazer um desenho legal. Olha só, no início lá está bem preto, né? E aqui para cá vai dar mais claro, qual é a diferença? A diferença é que eu pressionei mais no começo e conforme eu vim fastando para cá, eu vim folgando, eu estou folgando a mão. Melhor, a mão estava pesada, estou simplesmente deixando ela mais leve, tá? Dando essa escala, você vê que ele não foge de uma vez do preto, tá? Ele não fica, tipo assim, uma listra, né? Ele fica como se fosse esfumaçado, ou melhor, como é que fala? Como se fosse, acho que é isso mesmo, esfumaçado. Como se fosse proverizado, não sei, acho que é assim que fala. Tá bom? Esse aí é o famoso efeito degradê. Aí aqui eu estou usando, vou estar usando aqui papel higiênico, tá? Você pode usar papel toalha ou até mesmo algodão, tá? Estou usando o papel higiênico, ele não espalha muito. Minha intenção aqui é só suavizar. Dependendo, eu começar aqui para o lado mais claro, vou dar uma acelerada aqui porque não precisa, né? Isso aqui é simples. Começando do lado mais claro que eu estou aproveitando o papel, o papel está limpo, né? E agora eu vou indo aqui para o lado mais escuro, mas eu quero deixar esse efeito aí, tom escuro e claro. Agora eu vou usar algodão para poder dar mais uma suavizada, que a minha intenção aqui é deixar suave, se essa for a sua intenção. Mas se não, pode até deixar sem passar o algodão, sem passar papel, sem passar nada, se você quiser, tá? Se você quiser deixar aquele jeito lá, texturizado. Beleza? Olha aí. Começando do lado mais limpo do papel. Aí você devagarzinho aqui, você vai para o lado mais escuro. Aí os tons que ficou, as partes que ficou mais claro, mais escura, para uniformizar, aí você simplesmente vai melando, o algodão já está sujo, você vai lá no local que ficou mais claro, aí você preenche para ficar todo de um tom só, tá? Ou melhor, é isso aí, de um tom. A escala de tons aí, beleza? Vou estar fazendo um laço aqui para você ter uma ideia mais ou menos porque eu passei para você esse treinamento aí. Para você ver mais ou menos onde vai ser aplicado, do momento que vai ser aplicado. Eu vou estar fazendo aqui esse laço e eu quero mostrar para você que ele é um laço fofinho, que ele tem um volume nele. Então, eu vou fazer o que? Vou escurecer nas bordas aqui, tá? Por isso que é importante você aprender a trabalhar assim com o lápis, você fazer essa escala aí de tons, de tons, né? Com o lápis. Para uma ocasião como essa, né? Aqui para mostrar o volume, é simplesmente questão de luz, né? Que faz todo esse efeito real. Você vê que eu estou escurecendo aqui os cantos, mas para o meio eu vou clareando mais, usando aquela técnica lá, tá? É importante você treinar. como eu mostrei ali, ó, naquela apresentação ali, olha que legal. Você está vendo que o meio do laço aqui já deu um aspecto que ele está subindo, assim, que ele está cheinho, entendeu? Uma dica simples, simples, né? Para você que já desenha, que já faz, é muito simples, mas para quem está iniciando, cara, você não tem ideia como isso aqui é importante. Quando eu comecei, ninguém me passava isso. Eu pesquisava na época. Hoje não, hoje nós temos aí YouTube, né, pessoal? Divulga bastante esse tutorial aí. Você viu? Usei a mesma técnica que eu usei ali na demonstração, olha só, se fosse para deixar assim, podia deixar, tá? Já era uma demonstração, mas aí eu quero suavizar, tá? Então eu vou passar aí o papel higiênico. Aproveita e compartilha, tá? Se você não é inscrito, se inscreva, que aqui você vai ver várias dicas legais aí, como você aprender a desenhar, aprender a fazer os seus desenhos aí, de fotografia, qualquer coisa aí, beleza? Lembrando que essas dicas que eu estou dando aqui, eu já até falei em um vídeo, para você encontrar, você precisa comprar curso, tá? Cursos aí de mil reais, oitocentos reais, quinhentos reais, para você aprender essas dicas aqui. Eu estou dando gratuito. Então, vai deixando aí o seu like. Acho que vale, né? Você vê que eu estou usando o papel agora, o papel higiênico, fazendo o mesmo processo que eu fiz lá, tá? A minha intenção aqui, é deixar esfumaçado, mas não tirar essas partes que eu escureci, continuar, tá? E essa parte que está clara também, eu não posso escurecer ela, porque senão, não vai adiantar de nada a gente ter feito. Esse trabalho todo aí, dessas partes mais escuras. Você está vendo aí? Já está parecendo que está fofinho, né? Essa é a intenção, né? Deixar o lacinho, mostrando que ele está com volume, mostrando que ele tem alguma coisa dentro desse... Tá? Esse é o seu segredo aí, de fazer um desenho realista, né? Olha só, por não ter ficado muito claro, eu simplesmente vou passar uma borracha aqui agora, né? Como você está vendo, eu estou passando a borracha, para mostrar mais volume ainda, tá? Essa é a minha intenção. E agora eu vou tirar essas partes que ficou marcado, eu simplesmente tiro com agudão, tá? Olha só, nunca passei a mão igual eu passei aí, passa aí um paninho, sei lá, alguma coisa seco, mas a mão não é legal, pode manchar. Olha aí, eu tirei aquela marca, né? Para ficar o encontro do escuro com o claro ficou suave, não ficou marcado, tá? É, por isso que a gente tem, é importante fazer aquele treinamento lá. Mas você pode escurecer, né? O tanto que você quiser escurecer, escurecer mais, igual eu estou fazendo a demonstração aí. Minha intenção é, quanto mais você escurecer, né? Dependendo do lado que vem a luz, quanto mais você escurece, mais ele demonstra. O volume demonstra. Esse é o mais real, beleza? Então, se você é novo por aqui, o meu nome é Isaías, seja muito bem-vindo ao canal dos desenhistas, Isaías Asiária, desenhistas de retrato em São Paulo. Vou continuar suavizando aqui. Eu só acelerei esse vídeo aí, gente, para não ficar muito grande. Estou acelerei em alguns pontos, você vê que eu acelerei, mas a minha vontade mesmo era deixar, né, sem acelerar. É muito simples, né? A partir do momento que você obedece aí essas leis aí, essas regrinhas, né? Você consegue ter uma imagem, vamos dizer assim, mais real, né? Daquilo que você desenha, né? Simplesmente obedecendo esses... Esse exercício aqui, ó. Você, do escuro, por claro, usando apenas um lápis. Tem pessoas que pensam, às vezes, quando eu desenho pronto, falam, Nossa, você usou aqui o lápis branco, né? Você usou aqui o lápis cinza, você usou o lápis preto. Tem pessoas que perguntam isso aí, porque não sabem essa técnica, essa regrinha aqui, ok? Eu estou passando para você aí, passo a passo, como você usar. Eu estou trabalhando aqui com o lápis 6B, mas você pode estar fazendo essa mesma estratégia aí, com o lápis 4B, com o lápis normal mesmo, esse da escola. Então, é qualquer lápis, dá para você fazer essa técnica aqui, lápis de cor, tá? Então, essa é a minha dica aí. E lembrando você que informações como essa aqui, para você adquirir, você não precisa ir comprar um curso, tá? Um curso digital ou online. E muitos deles, às vezes, não... Às vezes, é até acelerado, né? Os vídeos, muitos deles são até acelerados. E eu estou tentando aqui, passar para você de uma forma gratuita e simplificar o máximo aqui, tá? Espero que eu mereça aí, pelo menos, um like. Então, beleza? Que você se inscreva aí no nosso canal. Compartilhe também essas dicas aí, para estar ajudando aí outras pessoas, beleza? Eu vou fazer mais um detalhinho aqui dentro. Então, é isso aí. Espero que você tenha entendido, né? Essa regrinha aí que você precisa treinar com o seu lápis, né? Que seja ele preto, assim, igual esse, né? Grafite. 4B, 6B, pode ser um lápis de cor aí, de uma cor verde, uma cor vermelha, tá? Todos você precisa treinar essa... Essa regrinha aqui, ó. Começar ele bem escuro e para ir para o claro, tá? Mas, a gente falando assim, parece ser fácil. A gente fazer assim, escuro e tal, claro. Tem pessoas que pegam rápido, né? Mesmo eu ensinando assim, apesar que da forma que eu ensino aqui, ela é bem... É uma forma bem, vamos dizer assim, bem prática, né? Para você pegar. Porque se você não souber aqui apertar o controle todo aí da... Porque esse negócio de dar aula... Coisas assim, mais técnicas, sabe? Não tem a ser, você pode perceber que aulas de desenho, ela não tem muita teoria. Ela é mais na prática, você mostrar para a pessoa entender. Às vezes eu vou tentar até falar alguma coisa aqui, mas não vai ter como eu falar. Mas, eu tento, né? Eu tento aí o máximo, esforço o máximo. Porque eu quero ver você ter resultado. O segredo todinho está no peso da mão. Está no peso da mão. Você vai apertar, vai pesar um pouco a mão quando é preciso e vai folgar um pouco. A mão quando é preciso, tá? Se você... Outra coisa. Se você quer fazer um tom mais escuro, você vai usar um peso só da mão. Aquele peso ali, ó. Não escuro, tá? Porque se você, no meio termo ali, você folgar a mão, tipo assim, levantar um pouquinho, abaixar um pouquinho... Ali você já vai mostrar a diferença, tá? A não ser que seja a intenção sua for essa. Mas, enfim. Esse aqui é só mais uma revisão aí do que eu já mostrei, tá? Para você tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. É basicamente isso. Você vai apertar, apertando aqui no começo e depois você vai folgando mais a mão. Tipo assim, você pesa a mão no começo, aí você vai deixando a mão mais leve. Eu acho que é assim. Eu acho que deu para passar, né? Tentei aí. Aí eu fiz aqui o laço, senão você viu alguns detalhes do laço aí. Aqui onde eu pesei a mão, onde eu folguei a mão, tá? Aqui nessas partes escuras, tá? Porque, na verdade, a pessoa fala, ah, é um laço preto. Mas, na verdade, não existe um laço preto, né? Mesmo que ele seja escuro como for, ele vai ter ali as sombras, os pontos de luz, que isso que faz criar volume. Que vai mostrar onde está a luz daquele local. Então, não existe nada de uma cor só, tá? Você fala, ah, esse vestido é vermelho, tá? Certo, é vermelho. Mas, se você for olhar com o olho de um artista, de um desenhista, você vai observar que não tem ali só o vermelho. Tem o vermelho escuro, tem o vermelho claro, tem... Dependendo da luz que estiver batendo, tem um tonzinho de amarelo. Então, é muita coisa, tá? Isso aqui é só o mínimo do mínimo. Tá bom? Então, espero que você tenha gostado aí. Tchau. 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 Tchau.